Fala você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kili, vamos assistir aqui um vídeo dos Twins E esse aqui é o dia que eu fiz o pior machucado da minha vida Então antes de começar, já desce aí, já clica para se inscrever porque só os inscritos mais fodas Deixa aquele likezinho agora no começo do vídeo E vamos começar em 3, 2 e 1 Fala galera, beleza? E aí, beleza? Beleza? E nós somos os Twins! E no vídeo de hoje, vamos contar histórias que aconteceram na nossa infância Vamos falar de muitas coisas loucas que já passamos E contar sobre o dia do pior machucado da minha infância Mas cada coisa absurda que já tô até sentindo aqui, só de lembrar Calma cara, calma, nem começou ainda Então, bora pras histórias! Vamos lá! Não foi ser um dia qualquer, a gente tinha acabado de tomar café E o que a gente gostava muito de fazer era jogar bola no quintal Pra falar a verdade, o quintal até que tinha espaço pra gente ficar chutando bola e andando de bike E eu lembro que eu e meu irmão ficávamos fazendo golzinho de parede em parede Meu! Já fiz muito isso Só dava pra ouvir aquelas estouradas de bola na parede Os vizinhos que deviam sofrer Não esquece do portão velho, era só aquele metal explodindo Nossa! E num dia que a gente tava jogando Os vizinhos deviam gostar nem um pouco, né? Quando eu fiz a bola de basquete no meio do quintal, eu tive vontade de chutar ela Eita! Sério, muito sem noção E na hora que eu chutei a bola, ela foi direto na mão do Pedro Bem no polegar dele E já na hora comecei a me cagar Porque ele começou a chorar falando que tinha quebrado Mano, já entrei em desespero Nossa! Só que depois de uns minutos, meu Deus tinha virado um balão Tá ligado aquelas nuvens de base? Credo! Eu tinha virado aquilo, velho Aí a nossa mãe veio correndo pra ver o que que era E na hora, ela já teve que me levar de táxi pro hospital mais perto Já eu fiquei com tanto medo e arrependimento Que tava inquieto esperando ele voltar E quando ele voltou, eu vi que ele pediu por gesso pra mão ficar imóvel Porque a batida tinha sido muito forte É, ele zoou mesmo Tive que ficar com esse gesso por um mês Foi mal aí, cara Foi sem querer, querendo Sacaralho Isso Foi um dia que eu fiz um dos meus piores machucados Sério, esse foi muito feio Um dos piores que eu já tive Já era bem tarde, a noite já A gente tinha acabado de voltar da escola E o que a gente gostava de fazer, às vezes Eram uns desafios bem bobos Tipo, como ver quem pulava mais alto na cama Nossa Também quem conseguia pular de uma cama pra outra Meu Deus Eu fazia isso, mas sempre da merda Alguém sempre caiu Cômoda Era a distância perfeita pra um duelo de pulo Cê tá pronto, André? Eu tô mais do que pronto Então bora começar Eita Três, dois, um Pula Eles não vão se bater no ar não, né? Hum, não tá vendo, cara? Que isso? Olha a de pula, meu Eu podia ir mais pro lado, cada um Nossa Era só outros pulos Mas o que a gente fazia muito também Era garra de travesseiros E pra isso, a gente tinha que se preparar pro combate, né? Tinha armadura e tudo Era só pôr uns travesseiros na frente e atrás que tava feio Tipo, um lutador de sumô E eu ainda lembro que a gente também usava uma almofada do Mickey Lembra, André? É, lembro sim E o melhor, a gente conseguiu achar algumas pra mostrar pra vocês Aluco Cara, a gente tem até hoje Que linda E foi mais uma figura aí que começou a confusão A gente tava dando altas porradas um no outro E na hora que eu fui bater, o travesseiro escapou da minha mão E caiu bem entre a cômoda e a minha cama E o cara lá, né? Todo empolgado, ficou gritando Espera, espera, tempo, tempo Calma, velho, perdi o controle do meu equipamento de batalha Tá, vai logo Te dou 10 segundos Pior é quando vai bater e pega no zíper Tá, tá, vou pegar já E foi nessa hora Aí machuca Que eu me apoiei na cômoda e me inclinei E acabei batendo a cabeça na ponta da cômoda Nossa Mas eu não tinha sentido nada na hora E eu já tava indo pra outra rodada Aí foi quando o Pedro gritou Dois Um Nossa, velho O que isso aí na sua sobrancelha? É sangue? Nossa Nessa hora que bateu o desespero Começou a dar uma situação Nossa, arrancou tudo Abriu a testa Assim na hora A gente saiu correndo pro quarto dos nossos pais E eu já cheguei falando Ei mãe, ei pai O que tem aqui? Meu Deus, André O que foi que você fez? Que agonia Eu ia pegar uma foto do lado da cômoda E acho que bate o rosto Aí nosso pai falou Vamos pro médico Vamos pro médico Mas aí depois de ter ficado deitado um tempo Parou de sangrar E eu tava com muito medo de ir pro médico E acabei não indo Vai ter que dar ponto, né? Ixi, mano Eu lembro que por causa desse machucado A gente ficou de castigo por um tempão Nossa E ainda mais Fiquei com um curativo gigante Eu teço Machuque e ainda fica de castigo Tudo por causa de uma coisa boba E um descuido meu Na escola também passamos por algumas situações Que envolvem machucado, né, velho? É, cara Então vou falar que não é uma escola Que você acha que... É, boa, boa Então, gente Sempre eu gostava de brincar na escola Sempre tinha aquele escorridão maluco Principalmente no recreio Vem voltar até 3 e a gente vai Beleza? Vai! Falou! Não vale, cara Aí o robô É, era dessa aula mesmo, cara É, a gente foi brincar de pega-pega e esconde-esconde Aí no pega-pega Eu e o André ficava correndo que nem louco pelo pátio E eu subia as escadas Passava voando pela galera Nossa senhora E era do mano Tinha vez que eu vi o cara de longe Dá uma trupicada E posso falar que muitas vezes era daqueles que se patifava e arrebentava a calça da escola Ah, não era só eu não Ele também caiu outras vezes É, toda ralada E na escada Parecia aqueles vídeos de atrapalhada Nossa Ah, mano, eu saio ralando mão, saio joelho, perna, braço Quebra tudo A gente foi botar pra casa com as calças detonadas Só a nossa mãe que não ficava feliz Né? A gente tinha que mandar pra costureira Rasgava as roupas tudo Que fica bonito, né? E tinha aquelas formas de couro Que só as mais estilosas usavam, né? Lindo Mano, pior mesmo era aquele certidão que ficava Parecia que tava pegando fogo Nossa, você tá doido Aquele medo pra limpar depois Verdade, dói muito, cara Acho que é ralar alguma coisa pior que cortava, né? Carro de muito Ai, meu Deus Ai, dói pra caramba, velho Ele tá louco Dói nada, você quer chorão E para de se limpar Tá, tá, vai logo, vai logo Você tá doido A gente teve muito mais cuidado depois disso, né? Machucar é muito ruim, né? E pra falar a verdade Algumas brincadeiras podem ser perigosas Por isso Eu faço essas brincadeiras Perto de objetos e móveis pontiagudos Não vai dar certo Se você curtiu o vídeo Deixa o like aí Pra ajudar a gente a trazer mais vídeos Super legais Galera, e não esquece de ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo novo Ativa o sininho E dá uma olhada Nesse vídeo aqui Tá super maneiro Então é isso Falou! Ei, André Hum, será que tem gente que assiste até aqui? Sim Se assistiu até aqui Deixa o like E fala que assistiu até o final Mas é terço, né? Quando você tá brincando Fazendo alguma coisa Você se machuca E na hora você não sente nada Então meio que se não for em alguma parte Que você consegue ver Tipo no braço Na perna Tipo se for na cabeça Ou nas costas Você meio que não fica sabendo Que você machucou Só se alguém te falar Foi igual quando eu me machuquei Andando de skate Eu até contei isso num vídeo Lá no meu outro canal Depois assiste lá Que ficou muito da hora O vídeo de animação que eu fiz Porque eu machuquei muito As minhas costas E na hora eu não senti nada É tenso Mas e aí Você já se machucou bastante Enquanto eu tava brincando Fala aí embaixo como que foi Então é isso galera Se vocês quiserem mais vídeos assim Mais vídeos de animações Mais vídeos dos twins Deixa o like pra eu saber E comenta outros vídeos Que vocês querem que eu assista Aqui no canal Também confere lá Meu segundo canal Que eu vou voltar a fazer Minhas animações lá Eu vou fazer live lá Desenhando junto com vocês Vai ser muito da hora Se inscreve lá Primeiro link na descrição Clica no vídeo que tá aparecendo Aqui na tela E eu também espero te ver No próximo vídeo E tchau